Vamos de informação ao vivo, que tem um motorista que escapou da morte na 376. A imagem é realmente impressionante. A Kelly Borges vai trazer os detalhes. Que susto, hein, Kelly? Esse aí nasceu de novo. Com certeza, viu, Polito? Susto pra ele e pra vocês que acompanham agora o Balanço Geral também vão ficar assustados com a velocidade que esse veículo estava. Vou pedir as imagens, então, que foram registradas pela Arteres, que é a consociacionária que administra a rodovia. Reparem aí no canto direito da sua tela o momento que esse caminhão vai aparecer e ele vai já numa velocidade muito intensa, que inclusive estava chovendo. Então o que acontece, dá pra perceber que a água, inclusive, ela chega a ser jogada pro lado. E quando ele chega nessa área de escape, justamente na tentativa de que esse veículo parasse e conseguiu, a gente percebe também que aquelas pedras de argila que são colocadas ali nessa caixa, justamente que é esse o movimento que ela faz, quando tem um atrito ali do pneu com ela, e esse veículo vai perdendo a velocidade até ele parar, esse caminhão chega a afundar. A gente tem a sensação, inclusive, que ele fica meio pendendo por um lado, assim, acho que por pouco ele não tombou também. E a gente percebe pelas imagens que tinha uma movimentação intensa, isso era ontem, por volta do meio-dia, ali na BR-376. O que aconteceu é que esse motorista, felizmente, não se feriu, mas ele disse que teve que usar esse dispositivo de segurança ali da rodovia, porque faltou freios no caminhão. Agora, não é a primeira vez que isso acontece, tem acontecido com frequência, ainda nessa semana, também nós informamos, até no SC no ar, uma outra situação muito parecida. O motorista também tinha perdido os freios, e aí foi a manobra que ele teve que fazer pra acessar essa área, era até muito mais perigosa, porque ele estava na faixa central da rodovia e ele precisou, inclusive, ultrapassar, cortar a frente de um outro caminhão pra que ele conseguisse realmente entrar nessa área de escape. Esse veículo que a gente viu agora, que a gente mostrou pra vocês, estava carregado com 11 toneladas de peixe. Falando em peixe, né, eu estava acompanhando aí, deu água na boca aqui só de imaginar, viu, toda a mistura aí que foi mostrada na reportagem. Polito, estou terminando bem aqui esse vivo, porque a gente sabe, né, essa área de escape aí, ela é muito utilizada e, segundo a concessionária, já salvou 138 vidas. Eu volto com você aí no estúdio. Tá com fome, né, Kelly Boas? A gente também, daqui a pouco a gente vai almoçar. Esse trecho aqui, Kelly, rapidinho, antes de você ir embora, não é aquele mesmo trecho em que passa direto o ônibus com aquelas famílias paraenses? Exatamente, Polito, a BR-376 ali em Guaratuba. É um trecho que eles, inclusive, colocaram essas áreas de escapes, elas foram inauguradas em 2011. Até nós temos um dado, são mais de 2 mil pessoas que já precisaram usar ela nesse período aí, desde que foi instaurada, aliás, desculpa, construída para poder, justamente, evitar tragédias. E, no início do ano, nós tivemos, sim, essa que foi uma tragédia que chamou muito a atenção, nós tivemos várias repercussões e desdobramentos desse ônibus que saiu lá de Belém, indo para o norte catarinense, né, com famílias, pessoas que buscavam melhorar de vida, e acabou que o motorista não conseguiu acessar essa área de escape. Ao que tudo indica, ele também teria perdido o controle da direção, por causa que tinha falhado os freios também, e ele acabou ali, né, chegando a atingir o corrimão que tem na curva, é a chamada Curva da Santa, um trecho muito perigoso. Ele ficou preso na ribanceira, e, infelizmente, 23 pessoas perderam a vida, e outras ficaram feridas. Volto com você aí, Polito. Obrigado, Kelly. Ótimo final de semana e bom almoço. Aí sim, né, a importância, né, quando a gente vê uma imagem como essa, assim tão claramente, das áreas de escape, implantação delas nas rodovias catarinenses, como funcionam também os sistemas de monitoramento. Assim, as empresas que administram as rodovias conseguem controlar com muito mais eficiência, mas esse aí nasceu de novo.